Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, e antes da gente começar aqui, eu queria muito agradecer você, porque, pra ser sincero, eu achava que esse negócio de ficar pedindo like não virava nada, sabe? Juro pra vocês que eu sempre penso assim, pô, mano, eu não preciso ficar pedindo pra galera deixar like aí no vídeo, né, cara? Talvez no final do vídeo, se gostou, deixe o like e tal, mas... E, mano, recentemente os meus vídeos andam sendo muito bem recomendados, graças a vocês, porque eu comecei a pedir like no início agora, e aí sim, agora vocês deixam, né, seus bandos de safado. Crian, né, muito obrigado, eu agradeço de verdade vocês aí que estão deixando like agora nos vídeos, mas vocês são safados, e safadas também, porque também tem mulher aqui no canal. Porque eu tenho que ficar pedindo, né, eu tenho que pedir agora, todo começo do vídeo, que nem um NPC, é isso? É isso que vocês querem? Vocês querem ver eu me humilhar aqui como um NPC pedindo like todo início de vídeo? Esse é o fetiche de vocês, me transformar num NPC? Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo like. Nossa, mano, só de zoar, mano, só de fazer zoando, eu sinto minha alma ser dilacerada. Mas vocês viram que o bagulho caiu, né? Vocês viram que o negócio caiu, o TikTok baniu as lives de NPC, porque, pasmem senhoras e senhores, até o TikTok achou degradante o bagulho. A própria plataforma, a plataforma mais lixo da fase da terra, não tancou os NPC. Lá no TikTok, como eu já fiz uma live denunciando, né, tem vídeo e foto explícita de pedô, vocês sabem o resto, tem cara matando e pôr no fogo o outro lá, isso aí beleza, de boa, né? Mas o TikTok baniu a minha conta de quase 200k, porque eu faço piada, tudo bem, sem ressentimentos. Mentira, tem ressentimento pra caralho. Eu sou desse, mano, eu guardo rancor mesmo, foda-se. Eu não queria ser assim, mas eu guardo mágoas e rancor, eu tenho ódio no meu coração. É contra as diretrizes do TikTok se humilhar e se degradar pra conseguir do ação. Vamos dar uma salva de palma aqui pro Felca. Felca, muito obrigado, Felca. Postou lá no Twitter dele que, né, conseguimos tropa, isso aí, é isso aí, Felca. Tamo junto, meu nobre. Muito obrigado. Devagarzinho a gente vai tirando esta merda chinesa daqui do país. Bom, mas agora vamos direto ao assunto, direto ao assunto não, né, que eu já enrolei aqui no começo. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, meus amores, eu fui extremamente e até mesmo covardemente bombardeado no meu Instagram, aqui no YouTube, tudo com o teu lugar, comentário da galera pedindo pra eu falar sobre o luva de pedreiro, o gênio indomável desse país, o homem com o intelecto mais avançado que esse mundo já viu, luva de pedreiro. E agora tá esperando o seu amado filho, Cristiano Ronaldo Júnior. Se você não tá sabendo disso, eu não tô zoando. O nome do... O nome do filho do luva de pedreiro é Cristiano Ronaldo Júnior, cara. Não tô zoando. Pronto, falei. Eu vou ser pai. Meu filho tem cinco meses e eu nunca falei a ninguém na internet, porque é só polêmica. Deixa eu em paz, pô. Vou ser pai agora cinco meses, Cristiano Ronaldo Júnior. Vem aí. Pronto, falei. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Porra, mano. Cristiano Ronaldo Júnior. Nem o filho do Cristiano Ronaldo chama Cristiano Ronaldo Júnior. Mas o luva de pedreiro achou uma excelente ideia, pô, o nome do filho dele assim, né? Tá certo. Mas enfim, descobriram aí que o luva de pedreiro tinha engravidado uma mulher, né? E todo mundo começou a se questionar. Porra, como é que alguém tem coragem de transar no pelo com o luva de pedreiro? Pois é, né? Tem coisas que... É... Só amor mesmo, né? Só o amor pra explicar certas coisas. Aconteceu recentemente aí que ele foi dar um rolezinho aí de Porsche, né? E parece que ele não tem habilitação. Surpreendendo um total de zero pessoas. Porra, porque esse luva de pedreiro não sabe nem ler. Como é que ele vai tirar uma porra de uma carta? Mas enfim, gerou uma certa polêmica aí, né? Porque ele tava andando de Porsche em volta da casa dele lá. Vai lá. Aqui tem motorista particular. Aí essa mulher tá tão feliz, cara. Ai, amor! Ai, amor! Ai! Eu quero matar ele. Cristiano Ronaldo tá bem? Ficou bem, Cristiano Ronaldo? Machucou ele não, né? Não, tá bem. Cristiano Ronaldo tem que ficar bem. Caralho, tu é? Vai, dirige aí, papo. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. E depois desse vídeo aí, a galera começou a falar. Nossa! Como é que o Luva anda sem habilitação com a mulher grávida? Com uma Porsche? Aí, mano, a mina dele aqui com ele, né? É porque ela não tem nome mais. Todas as notícias chamam... Noticia ela como mãe do filho do Luva de Pedreiro. Enfim, eles postaram um vídeo, né? Porque a galera começou a falar um monte de merda. Começaram a falar. Pô, como é que deixa o cara andar aí? Sem... Com a Porsche, sem habilitação, não sei o quê. Com a mina grave. E aí, eles foram fazer um vídeo, mano. E saiu isso aqui, ó. Vai, fala aí sobre o moinho. O que aí? Do carro. Para um pouquinho, espera um pouquinho. Olha essa mina aqui. Olha essa mina aqui. Ô, gente, fala pra mim. Pelo amor de Deus, fala a verdade pra mim. Eu quero que vocês sejam o mais sincero possível comigo. Comenta aí, pelo amor de Deus. De 0 a 10. Qual a chance dessa mina aqui, ó? Olha bem pra ela, tá? Olha bem pra ela. Qual a chance dessa mina se relacionar com o Luva de Pedreiro, se ele não fosse famoso e não tivesse dinheiro? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque eu não sei, mano, se talvez é eu que tô sendo muito chato, ou se é eu, porque eu tenho esse problema, né? Eu falo as coisas aqui, tudo que eu penso e não sei o quê. Só que eu também, eu quero saber o que vocês me falam disso aqui. É só eu, cara. Qual que seria a possibilidade dessa mina estar passando? Ela é bióloga, formava faculdade e tudo. Tá passando lá no coisa. Ela olha assim, ó, ela olha lá no campinho onde o Luva de Pedreiro tá jogando bola e vê ele lá jogando. Receba! O cara da Luva de Pedreiro é o melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! O nome do pai do filho do Espírito Santo aí? Sim! Obrigado! Eu sou bom mesmo! Eu sou bom, eu fisco de homem! Melhor do mundo! Olha o físico aí do homem aí, ó! Olha o físico do homem. O cara parece o rei caveira. Aí ela olha e vê essa imagem. Ela tá passando de carro, ela para o carro e fala Meu Deus! Olha que homem belo! Olha que homem maravilhoso! Olha só! Nossa! Eu tô, eu tô... Eu tô apaixonado por ele! Olha! Esse físico! Gente! Caralho, mano! O braço do cara, velho! O braço do cara parece... O braço do cara tem a espessura de uma coca litro! Mas enfim, vamos ver aqui o vídeo deles aqui. Você tá indo do carro aí? É! Não, você tá dando uma voltinha! Eu não posso dar uma foto de carro mais não, é? Do lado de casa, né? Do lado de casa! Eu tava de cinto, ela tava de cinto! Devagarzinho aí, hein! Foi até cinco por hora, pô! Meu Deus! Eu não acredito que eu tô com esse cara! Gente! Olha, meu Deus! Olha o jeito que ele fala! Eu tô com ele! Ai, eu tô rico! Eu lembrei! Ai, ele tem dinheiro! É por isso que eu tô com ele! Pois é, meus amigos! Esse aqui é o sorriso de quem vai ganhar mais dinheiro do que todos os empresários que já roubaram luva de pedreiro! E nesse vídeo aqui, cara, dá pra ver! Porque tem gente que fala assim, ah, o luva de pedreiro é um personagem e tal! Não é, mano! Não é, cara! É só você reparar como ele fala! Isso aqui era pra ser uma conversa comum, uma conversa de um ser humano normal! Mas repara bem como o luva de pedreiro, ele se comunica! Veja bem! Do lado de casa eu tava de cinto, ela tava de cinto! Devagarzinho aí, hein! Foi até cinco por hora, pô! Não era não! Eu sou o Dominique Toretto, sou da escola Dominique Toretto, pai! Veloso Furioso! Devagarzinho! Ele vem devagarzinho! E ela tava segura, pô! Cristiano Ronaldo Jr. tava segura, pô! Eu não posso mais nada de carro demais, não! Mas agora eu não posso fazer mais nada, não, pô! É, luva de pedreiro, teoricamente você não pode! Porque você não tem habilitação, imbecil! Segundo a lei, né? Que por incrível que pareça, ainda tem nesse nosso país de merda! Você não pode! Porque você não tem habilitação! Você não poderia nem estar dando uma volta no quarteirão da tua casa, porra! E um tempo depois dessa história, o que aconteceu? O luva de pedreiro fez uma live, né? Ele gosta muito de fazer live! O luva de pedreiro, sim, faz uma live autêntica de NPC, porque ele não lê os comentários, ele não responde ninguém, geralmente dura umas meia hora, 40 minutos a live dele, ele simplesmente abre, fala... E aí, cara, o que aconteceu? Em uma dessas lives de NPC raiz do luva de pedreiro, ele acabou soltando um negócio que deixou a galera com a pulga atrás da orelha, que aí foi aonde começou todo mundo me bombardear com um monte de mensagem falando, pronto, já acabou, né? O luva de pedreiro já vai começar a pagar a aposentadoria da namorada dele já com antecedência, vai começar a pagar mais cedo. E foi esse story aqui, ó. Tem jeito, né, pai? Tem que receber a pensão mesmo, né? Fazer o quê? É nóis, pai. Sou inamorável, pai. E é doido, hein? Pois é, começaram a me marcar pra cacete nesse trecho, falando... Ah, tio Fred, o luva de pedreiro já largou, acabou. Já vai começar a pagar a pensão no ninho, antes do moleque nascer. Antes do Cristiano Ronaldo Júnior nascer, ele já vai estar pagando a pensão. Porém, eu comecei a pensar, pô, cara, sei lá, mesmo estando na cara, né, que pode ser alguma coisa, que pode ser, tá? Supostamente, advogados, supostamente. Pode ser um golpe da barriga, né? Então, eu comecei a pesquisar mais a fundo e achei esse vídeo aqui, ó, que a galera postou, aonde o luva de pedreiro tá com uma sua respectiva esposa e eles falam sobre isso. E parece que tudo era uma pegadinha, tudo era um baitzinho, né? Cortaram a live, deixaram sem contexto e soltaram aí pra poder lançarem blasfémias, macularem o bom nome do luva de pedreiro. O homem que tem até um cassino agora, mesmo sem ter a mínima ideia do que é um cassino. Aqui. Fala a minha tropa, que tá falando que é o melhor do mundo, eu dei um presente aqui à mãe do meu filho, né, com meu nome da bolsa. Doutiquei a bolsa. Pronto, gostou? Gostei, eu vou explicar. É, eu tenho que explicar, rapaz. Gostou? Gostou? Não, não gostou não, velho. O cara tá dando uma bolsa de marca pra mim, lá na loja, gostou? Não, gostei não. Essa menina tá feita, rapaz, você acha que não vai gostar? Até eu gostaria se eu fosse a esposa do luva de pedreiro, porra, tá dando dor de cabana original. Fala aí, amor. De que? Que pensão? Que tu vai me dar. Ah, mozinha, tu é, porque tu é amor. É que o povo acha que eu só tô com o dedo por isso, né? Você e o luva ternávamos. Não, é mentira. Eu não posso falar mais nada, não. Eu falei o ditado que eu falo direto. É, é, pra você ver, como é que o luva de pedreiro é um imbecil? Se você fala que você vai ter que pagar em pensão, né? Ah, agora é pagar pensão, né? Eu sou inamorável. Os outros vão pensar o que, luva de pedreiro? Vai achar que você tá zoando? Porque você é o deus do sarcasmo, né? Meu deus do céu, o luva de pedreiro é o rei do sarcasmo. Eu não dou até o fim do ano, não dou até o fim do ano pro luva de pedreiro tá fazendo stand-up. Porque ele sempre zoa, né? Ele sempre faz piada. Todo mundo sabe quando ele tá falando do pai assada. E nesse momento, né, o luva de pedreiro, que, bom, não é tão imbecil assim, sabia que se ela ativasse os comentários, a galera ia começar a falar um monte de merda aqui. E ao contrário do luva de pedreiro, ela sabe ler. E aí ele resolveu já mandar isso aqui pra ela. Pois é, né, parece que a galera tá duvidando até que o luva de pedreiro é capaz de fazer um filho. Porque se a gente for parar pra analisar, não muito tempo atrás, o luva de pedreiro comeu batata frita pela primeira vez, pizza pela primeira vez. O cara fez tudo pela primeira vez, né? Pelo jeito ele morava dentro de uma caverna. Eu acho que na casa dele ele acendia fogo com pau e pedra. Mas isso justificaria, né, o motivo dele ter feito um filho assim, de ter caído aqui no conto do vigário. Quer dizer, nesse belo relacionamento. Porque como foi a primeira vez, ele não sabia que tinha que tirar. E eu garanto pra vocês que deve ter sido os 5 segundos mais felizes da vida do luva de pedreiro. Isso eu tenho certeza. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Se não é inscrito no canal... Eu acho que eu falei? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu acho que eu já acabei de falar, né? Enfim. É isso aí, meus amores. Esse foi o videozinho de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha curtido. Espero que tenha, pelo menos, te divertido aí. É nóis. E até o próximo vídeo. Um beijo em vossas nádegas e em vossas aulas. Tchau. Bora, caralho, mano. Que calor da porra. Tá maluco? É nóis. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti